Fala galera do Instituto Gênero Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. Nossa aula de hoje vai para a terceira série do Ensino Médio. Nós vamos fazer a correção do capítulo 12 das atividades do livro, cujo tema é a diversidade linguística da língua. Como eu falei com vocês anteriormente, a língua é um processo em constante mudança. A língua é viva, como dizem os estudiosos. Então sempre vai surgir novas expressões, novas gírias. Então o capítulo do livro vai focar justamente nisso. Então ele está falando aqui, habilidade 8 aborda a diversidade, focando agora em diferentes variedades linguísticas, como o uso de gírias, linguagem de chat, expressões idiomáticas, etc. Então ele está falando aqui que a língua é viva e dinâmica, e está o tempo todo se modificando e se adaptando às necessidades do falante. Certo? Então você vai sempre esbarrar com uma gíria nova. Existem também as principais diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Se você for estudar mais a fundo, você vai ver que o inglês que se fala na Austrália também é diferente. Então cada região vai ter a sua característica, ela vai ter uma maneira que ela vai usar a língua diferente. Bom, para vocês terem mais ou menos uma ideia disso, o inglês falado pelos afro-americanos, ele não chega a ser uma gíria. Não chega a ser um inglês diferente, perdão. Mas ele é uma gíria que às vezes a pessoa que não está familiarizada com ela não entende. Certo? Então isso é comum acontecer. A língua, ela é um processo em constante mudança. Então você vai acontecer de esbarrar com alguma expressão que você não vai reconhecer. E aí aquilo que eu sempre falei com vocês, como que você vai tentar então? Você vai tentar identificar pelo contexto, né? Qual contexto que vai encaixar ali melhor, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então na tirinha aqui da série For Battle of Our Wars, a comunicação entre os personagens fica comprometida em determinado momento. Por quê? O que que houve aqui que gerou essa falha de comunicação? Então está aqui na palavra Season. Season, ela tem duas traduções. Pode ser estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Ou pode ser temporada. Quando você vai assistir uma temporada de uma série. Por exemplo, está lá Season 1, Episode 5. Então temporada 1, episódio 5. Então o Season, ele tem essas duas traduções. Então a confusão que gera aqui é o porquê? Ela acha, primeiramente, que ela está falando sobre a estação do ano, outono. Que é quando as folhas estão caindo, que o tempo está mudando. E aí a mulher responde, sua bobinha, eu não estou falando sobre estações do ano. Eu estou falando sobre futebol. Que vai começar a temporada de futebol, que é a estação do ano, que ela odeia. Certo? Então aqui, a opção correta seria a letra E. Bom, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra Season. Por quê? Porque ela tem dois significados. Pode ser tanto estações do ano, que a personagem acha que é isso que ela está falando. Quando na verdade é a temporada de futebol, que vai começar lá o campeonato de futebol. Certo? Passando agora aqui para a próxima questão. Gender neutral room, get yelled at, get beat up. Então, gender neutral seria gênero neutro. Ou, no caso, é o banheiro unisex, que ele está defendendo aqui. Get yelled at, no caso, é ser gritado, ser denunciado. Ou get beat up, ou ser espancado, ser agredido. Então, vamos lá. Vamos ver aqui as opções. Os panfletos anteriormente distribuídos na entrada de uma assembleia de estudantes universitários, reunidos para discutir um pedido na reforma dos banheiros dos campos. Assinale a opção correta. Então, aqui, a opção correta seria a letra D. O panfleto B argumenta a favor do banheiro unisex ao expor um dilema por pessoas transgêneras. E o primeiro panfleto, não. O primeiro panfleto, ele faz justamente a brincadeira. Ah, se é o banheiro de gênero neutro, o Caldeão pode usar. Ah, então, o cara vai ficar lá desbilhotando as mulheres usando o banheiro de gênero neutro. Então, aqui, o panfleto B argumenta a favor dos banheiros unisex expor um dilema de pessoas transgêneras. Certo? A letra D. Passando aqui para a próxima questão. É aqui, no caso, figura 1. Therapeutic Address in Emerging Markets. Então, a gente tem China, India, South Korea, Brasil, Rússia, Turkey, South Africa, Poland. Então, são os países da economia emergente, né? O que é chamado de BRICS, né? Então, a gente vai ter aqui, onde está em preto, High Intensity. Onde está marrom, Medium Intensity, Low, e onde está em branco, Low Intensity. Então, alta intensidade, média intensidade, baixa intensidade. Então, a cor dos pontos representa a relativa intensidade das eras terapêuticas pesquisadas em países específicos entre eles. Então, vamos lá. De acordo com o gráfico apresentado, no caso aqui, a opção correta seria a letra C. Índia e África do Sul dão importantes as semelhanças a pesquisas sobre doenças infecciosas. Vamos ver isso aqui no gráfico. Então, a gente tem aqui África do Sul e Índia. Então, a gente tem Oncologia, Neurociência, Doenças Infecciosas, Doentes de Cássaros Baculares, Desordem Metabológica, Doenças Autoimunes e Despertensas Fervatórias. Então, a gente tem aqui, você vê que tanto a África do Sul quanto a Índia dão o mesmo grau aqui nessas doenças. Está vendo? Então, vamos voltar aqui. Letra C. Na importância semelhança, explica sobre doenças infecciosas. Doenças infecciosas, infecciosas de disease. Então, eles dão a mesma importância. Ok? Passando agora para a próxima questão. Vamos lá. How you turn this thing on? Ou seja, como você liga essa coisa? Então, essa coisa seria o livro. No caso, o perguntante... No cartoon, o estudante faz a pergunta usando. Turn this thing on por... No caso, ele não sabe como usar o livro. No caso aqui, a resposta certa seria a letra E. desconhecer como usar o livro impresso. A tecnologia daqui a uns anos vai ser uma realidade. Vocês ainda estão acostumados a usar o livro impresso. Futuramente, as gerações futuras, vai ser tudo na tecnologia. Vai ser... Ele vai olhar um livro impresso e vai... Por que que é isso? É igual... Mal comparando, vai ser como a gente olhando os papiros. Por que que droga é essa? Por que que serve isso? E era uma forma de leitura. Então, vamos lá. This happened with my friend. Que é a charge. E aí, a gente vai falar sobre isso aqui. Diversidade linguística está relacionada com a existência e a confusão de línguas diferentes. No cartoon, o cartoon anterior tem como propósito. No caso, observa o seguinte. E aqui, ele faz a diferença. Ou seja, ele faz uma crítica contra o imigrante ilegal. Ah, é um imigrante ilegal que não sabe falar inglês. Ele tem que vir aqui. Ele tem que aprender a falar inglês. Só que ele esquece que quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos para colonizar, já existia um povo e já falava a língua própria. Só que o que eles fizeram? Exterminaram o povo. O povo que morava lá. No caso, não foi só um povo. Fomos vários povos indígenas. É igual, parecido no Brasil. E ela fala que os Cherokee são uma tribo indígena que foram praticamente dizimados nos Estados Unidos. Então, aqui, qual seria a crítica? Aqui, a resposta certa seria a letra C. Promover uma reflexão crítica importante acerca da necessidade de se aprender a respeitar a língua falada pelas outras pessoas. No caso, aqui, ele detona quem não fala inglês. Porque a inglês é a língua da terra. Você vem para cá, você tem que aprender a falar. Só que quando os imigrantes, os primeiros ingleses que vieram para cá, não fizeram isso. Então, ele fala aqui da importância de respeitar a língua falada por outras pessoas. Isso é muito comum, principalmente com os americanos. Os americanos, eles vão em qualquer lugar do mundo, eles acham que a pessoa tem obrigação de falar inglês. Então, quando eles vêm, por exemplo, eles vêm para o Brasil, eles acham que a gente tem a obrigação de falar inglês. Não que eles tenham que aprender o português. Então, mas o inglês é a língua falada no mundo todo. Como que você não fala inglês? Então, na mente deles, não funciona muito bem essa coisa. Mas eu não sei falar inglês. Mas o inglês é a língua mundial. Só que para eles é fácil, porque é a língua nativa deles. Eles não têm que aprender igual a gente tem que aprender aqui. Passando aqui para a próxima questão. Então, vamos lá. The word masterpiece is wrong used in the sentence. Então, a primeira coisa, ele está dizendo que a palavra masterpiece está usando de maneira errada em qual sentença? Em qual sentença, perdão? Em qual frase? Então, a primeira coisa, o que é masterpiece? Pode ser traduzida como uma obra-prima. Então, vamos lá. One day I will paint a masterpiece. Ou seja, um dia eu pintarei uma obra-prima. Então, aqui o uso está correto. It's for one of the master... Vamos lá, deixa eu voltar aqui. It's the one of the great masterpieces of European art. Esta é uma das maiores obras de arte da arte europeia. Então, aqui está correto também. A obra-prima da expedição foi os franceses. No caso aqui, esse aqui que está com sentido errado. Então, a opção errada aqui seria a letra C. Passando agora para a próxima questão, ebonics. Então, the word ebonics is made of two words. Ebony, which means black, and phonics, which refers to sound. Então, ele está falando aqui de uma nova palavra criada a partir de duas. Ebony, que seria a ebono, que aqui vem da palavra black, que significa preto. E phonics, que se refere a som, ao sound. Então, ele criou essa palavra ebonics. Aqui ele já tem esse texto, ele já tem um cunho mais científico. Então, é um jargão, é uma variação linguística já usada pelo meio científico. Bom, e aí ele vai falando um pouco sobre o que seria esse ebonics. Então, vamos lá. A linguística e a ciência se interessam pela linguagem em seus mais diferentes aspectos. Nesse texto, a questão da diversidade linguística é discutida por meio, aqui no caso, é a letra A. Da polêmica em torno da legitiminação do ebonico como uma língua. Então, o texto vai discutindo o que caracteriza uma língua, qual é o sentido dela. E aí, no caso aqui, a resposta certa é a letra A. Bom, passando agora para as próximas aqui. She sells, she sells, she of short, she sells, she sells. Então, isso aqui é um famoso que a gente chama de trava-língua. Né? Trava-língua já é difícil de fazer em português, tu imagina de fazer em inglês. Então, não vou nem me arriscar aqui. Então, vamos lá. Trava-língua é um conjunto de palavras que formam uma frase de difícil articulação devido ao recurso de sons raramente utilizados no cotidiano. Além disso, as frases geralmente contam breves histórias. Com base no texto, o autor refere-se a alguém que... Então, as opções que a gente tem. Sugere que nós não damos atenção às belezas naturais do mundo, defende a necessidade de preservação da vida marinha ameaçada, ganha sua vida vendendo conchas do mar próximo à beira-mar, adora recolher conchas do mar enquanto caminha pela orla, desafia qualquer um a vencer em trava-língua elaborado por ele. Então, no caso aqui, seria a letra C. Resposta certa, letra C. Bom, então é uma pessoa que ganha a vinda vendendo conchas do mar próximo à beira-mar. Então, vamos lá. Passando agora para a questão número 3. Com base no cartão, é correto afirmar que... Então, se você observar o seguinte, ele está usando uma típica de gíria que a outra pessoa não entende. I don't understand. I only speak English. Eu não entendo. Eu falo somente o inglês. Então, ele está falando aqui o inglês, mas é uma gíria que outra pessoa não compreende. A pessoa também fala inglês, mas ele não está entendendo a gíria que o cara está falando. Certo? Então, baseado nisso, a opção correta aqui seria a letra C. O vocabulário mate, utilizado por Cockney, a esquerda, funciona como vocativo. Está certo? Se você procurar lá no dicionário, mate significa companheiro. No caso, ele está fazendo o papel de vocativo naquela frase. Bom, aí lembrando um pouquinho do português, quando que a gente usa o vocativo. Então, às vezes é comum dar essa misturada também nas provas. Então, você precisa também lembrar daquelas questões lá do português, o que é vocativo, aposto, para poder lembrar disso aí, para não se enrolar na hora de responder. Bom? Então, questão número 4. Rank University by Greenness. Então, Greenness é uma outra gíria, uma expressão, né? Que vem da palavra Green. Então, uma série de coisas para vocês. Quando você não entender o significado de uma palavra, dá uma quebrada nela. Então, olha só. Green, verde. Ness seria, pode ser ausência, falta ou no caso. No caso, Greenness seria pela... Uma tradução, várias traduções, né? Uma delas é verduras. Não é o caso aqui. No caso, ele está ranqueando as universidades pelo grau de consciência ambiental. Ou no caso, verde. Quanto mais verde ela é. Não é que ela seja pintada de verde, mas ecologicamente correto é essa universidade. Certo? Então, vamos lá. Passando aqui a opção correta. Conforme o texto, as universidades norte-americanas estão empenhadas para... Então, no caso aqui, a opção correta. Letra B. Melhorar sua posição no ranking que define instituições mais verdes, né? Ou seja, aquelas que são mais sustentáveis, que têm recursos ambientais melhores. Não recursos ambientais, né? Não me expressei mal. Que usa, por exemplo, que usa energia solar, que usa água reciclável, né? Que tem uma pegada ecológica melhor. Tá? Então, vamos lá. Questão número 5. Read to extract from a classroom. Então, no caso, é um diálogo entre duas pessoas, né? E a pessoa está falando aqui no scoop, scoop, né? Então, no caso aqui, está usando um linguajar, uma gíria que a pessoa não está entendendo. When the teacher says, yes, listen to her question solved, she means that. O que ela quer dizer exatamente com isso, né? No caso, seria a letra A. Scoop did not understand the question. Tá? Então, não entendeu a questão. Não faz parte da questão. Certo? Então, ela não entendeu o scoop. Não entendeu qual seria a pergunta. Ok? Então, galera. Com isso aqui, a gente fechou o capítulo 12. Para o próximo vídeo, ele vai fazer aqui uma revisão um pouco da matéria. Ele vai revelar aqui. E o que ele vai rever aqui são os pronomes. Então, ele vai rever. Os pronomes pessoais, os pronomes possessivos e os pronomes relativos. Perdão, pronomes reflexivos. Perdão. Tá? O recíprocal, pronomes. E o demonstrativo, pronomes. Então, ele vai pegar toda aquela classe de pronomes e vai fazer uma revisão sobre isso aí. Então, a apostila aqui de vocês, ela faz uma revisão bem legal sobre esses pronomes. Então, dá uma lida nisso aí. Então, tentem fazer para o próximo vídeo as atividades da página 13, 14 e 15. Que aí são as questões discursivas do Enem. Atividades discursivas. Tá? Então, a gente vai tentar fazer. A gente vai dar uma revisão aqui nesses pronomes, nos principais pronomes. E vamos resolver que essas atividades aqui, das atividades discursivas. Tá certo? Então, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Lembrando a vocês o seguinte. Aquilo que eu sempre falo a toda aula. Não entendeu a matéria. Tá com dificuldade. Não tá conseguindo fazer um apanhado geral aí. Não tá conseguido acompanhar. Passa uma mensagem para mim. Eu entro em contato com vocês pelo WhatsApp e tento marcar uma aula individual para ver as necessidades de vocês. Onde vocês estão conseguindo acompanhar. Onde não estão. Quais são as suas dúvidas. Certo? Então, eu estou aqui. O canal está sempre... O meio de contato aqui está sempre aberto para vocês. Precisou de ajuda. Entre em contato. Não tem problema nenhum. Tá ok? Estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida. Não entendeu essa parte aqui da revisão dos pronomes. Professor, esses pronomes aqui, esse pronome reflexivo, pronome possessivo. Eu aqui não entendi a diferença entre adjetos e pronomes. Não entendi aqui. Não lembro mais. Há muito tempo que eu vi isso. Eu não lembro mais. Não tem problema. Entre em contato comigo. Que aí eu dou uma explicação individual para vocês. Para vocês poderem fazer as atividades. Certo? Então, galera. Vou parar por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.